Mas que deputado Sira Bancada Fretilin PLP Rokunto ratou na Carta Destituição do Presidente do Parlamento, mas que rejeita a rejeição, também considera a sua base fundamento. O Presidente do Parlamento Nacional rejeita a Carta Destituição do Deputado Bancada Fretilin PLP Rokunto e a Lourão Sanoloresin Ida Fulangné. A Ruka queda a carta insiste no Presidente do Parlamento Nacional. O Vice-Chefe Bancada PLP Francisco de Vasconcelos considera o Presidente do Parlamento Nacional rejeita a responsabilidade. Também é a Lourão Segunda, toda terça-feira, a realiza a plenária. Também é a semana de hoje, o Vice-Nain Rua, obrigado, tem que liderar a plenária. A gente tem rejeição, 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 rejeição. Rejeição, 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 re Exatamente, exatamente. O regimento colhia plenário extraordinário, não tem que deliver a conferência de líderes bancárias, mas plenário segunda, terça, regimento. Hoje não é regimento. Não é o presidente salatiano, não é o salvo. Não é o salvo. Regimento. Poder não é plenário, mas é poder. O presidente não é poder. O presidente apenas gerou o parlamento. Poder, soberano e plenário. A maioria, não é pleno poder, não é a maioria. Vice-chefe bancada CNRT Patrocínio Fernandes Hateten, mas que bancada será halopressão para vice-não em rua, mas BCNRT Fiar Katak, vice-cira será diriz e mesa onde realiza a plenária, bem-heira a autorização do presidente do parlamento. E vice-primeira vice... Enquanto o deputado Sira-Russi Bankada Tolo apresenta a carta de instituição, baseia o abençoamento do parlamento nacional artigo sanulo-rescinen, no artigo sanulo-rescinhito, foi competência do presidente do parlamento nacional, a tua agenda não organiza a sessão plenária. Antes do presidente do parlamento nacional, Arão Noé Hateten, a corre interfere, bem-heira vice-cira a cara que lidera a plenária, sem autorização do presidente do parlamento. Celestina Teles, Lamberto da Silva, de Emen. Legenda Adriana Zanotto